E aí, pessoal, como é que anda a vida do pobre? Botei de molho, o álcool tá um pouco amarelo. Tá de molho aí desde de sábado. Lá pra quinta-feira eu tiro ele daí. Todo dia eu tô dando uma rodadinha dele. A Maria perdeu os dentinhos dela. Tá magra, tá complicado. São dois problemas. Agora o gato não quer comer, tô dando comida pastosa pro gato. Ai, meu Deus, 17 anos tem esse animal. Cadê o animal? 17 anos que tem a Maria. Tá magra. E aqui eu tô com o PM aqui aberto. Do Manoel Alexandria, que eu tenho que trocar essas lâmpadas aqui de dentro. Foram lâmpadas adaptadas. E eu tô atrás de um fornecedor pra essas lâmpadas aí. Entendeu? Já consegui, mas eu tô vendo outro. Normalmente eu saio atirando pra todo lado. Pra saber quem é que faz preço melhor. Quem dá pra dar mais quantidade. Entendeu? Essas lâmpadas tem diferença de brilho entre umas e outras. Tem que medir a corrente entre uma e outra. Pra mudar a diferença de brilho. Aí eu não posso continuar aqui sem resolver isso aqui. Eu preciso resolver isso aqui. Ele tá velho. Tá lá. Tá assim. Desbotado. O equipamento deve ter ficado no sol. E aqui tá o meu banheiro. Deu vazamento pro vizinho de baixo. Já descobriu que é o ralo daqui principal que tava vazado. Ainda como é uma construção antiga, o cano é de chumbo. Isso aqui é bom, porque o chumbo ele não corrói. Entendeu? Mas o ralo é de cobre. O calo é de cobre e ele tá furado. O que se doa e furou. Então é assim. O pobre não tem um minuto de sossego.